Sim, não me arrependo de ter ido, eu voltaria, iria, inclusive no Luciano Huck, eu tenho as portas abertas lá pra chegar a hora que eu quiser, ele é da hora, me tratou super bem, em qualquer momento eu posso voltar. F*** da s***, vou lá divulgar meu trampa, no canal de comunicação, eu não vou fazer a menos nem a mais do que eu faço, vou mostrar o que eu sou, o que eu faço, o que eu sou, o que a gente tá fazendo, tá ligado? É o que eu penso, já era, acabou, não espere a mais, espere esse, é isso aqui, já era, acabou, o Eddie Rock é isso, não espere a mais do que é isso. Sim, sim, sim. Eddie Rock, isso aqui vai sair um vinilzinho um dia? Será? Vai. Vai, né? Vai, em parceria com a Baguá, em parceria com a Baguá, eu sozinho não vou fazer isso não. É, uai. Você já foi um DJ, você é um DJ também. Precisa, me cobraram, me cobram a vida inteira, mas eu não tava nem falando com o Jário uns tempos atrás aí, meu. Eu perguntei porque eu não acredito. Não tava nem falando com ele, não tava nem falando. Porque o pessoal procura, tá ligado? Voltamos a se falar há pouco tempo aí, aí já já a gente coloca aí o... Em breve. O vinil, é, o vinil desse e os outros também. Boa. Então tem uma conversa, mas tem que ser em parceria, sozinho não vou fazer não. Oxi, vou fazer pros outros? Não? Alô, Jairo. É Jairo, né? É Jairo, uai. É Jairo, uai.